Música Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Ações do TJMG apoiam a causa. O rádio, veículo de comunicação de massa, evolui com as inovações tecnológicas e vai se adaptando também à era da internet. Governo de Minas e Ministério Público assinam acordo sobre Mata Atlântica. Mediação foi feita pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E vamos conversar ainda sobre o combate à exploração sexual e ao tráfico de mulheres e crianças realizado pelo TJMG. O mês de setembro tem o dia 21 como data nacional de luta da pessoa com deficiência. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também apoia essa causa. Uma comissão de acessibilidade foi criada pelo tribunal e atua por condições ideais de trabalho e respeito a essa parcela da população. O último censo do IBGE apontou que o Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Esse número representa mais de 20% da população. O Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor em 2015. Trata dos direitos dessa parcela da população e torna a discriminação um crime. De acordo com a lei, espaços públicos ou privados de uso coletivo devem garantir acessibilidade. Mas segundo o IBGE, menos de 5% das calçadas em todo o Brasil são acessíveis. Às vezes a cadeira bate, bate a ponta da cadeira. O meio fio dá um tranco mesmo. Eu tenho que tomar todo o cuidado possível. Os espaços já existentes também devem se adequar. Em Minas Gerais, uma decisão judicial obrigou a Universidade Federal a adaptar os prédios para que os alunos com deficiência ou mobilidade reduzida tivessem acessibilidade. Uma outra lei obriga as empresas privadas com mais de 100 empregados a destinarem até 5% das vagas para pessoas com deficiência. Não é tão complicado quanto parece receber um funcionário com deficiência. São adaptações e mudanças de atitudes muito simples na maioria dos casos. Havendo boa vontade de diálogo, as situações conseguem ser resolvidas muito facilmente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem 430 servidores com algum tipo de deficiência. O Eduardo é deficiente visual. Ele diz que houve avanços na legislação, mas é preciso mais respeito e conscientização por parte de uma parcela da sociedade. É, acho que é conscientização das sociedades, entendeu? A questão da sociedade tem que ser conscientizada, saber que o deficiente também é um consumidor como qualquer outro, que é uma pessoa que precisa de adaptações, entendeu? Acho que o que falta é isso, né? Essa consciência, né? De ter um deficiente com uma necessidade especial e que tudo tem que ser adaptado para que ele seja incluído dentro da sociedade, né? Em 2020, o Tribunal de Justiça criou a Comissão de Acessibilidade e Inclusão, seguindo uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. A comissão tem a meta de planejar, elaborar e fiscalizar ações e projetos de inclusão no Poder Judiciário. A comissão é formada por servidores e desembargadores. Ações como prédios acessíveis já são realidade no TJMG e em vários fóruns espalhados pelo Estado. Estamos levantando junto a DENGEP os prédios que precisam ficar acessíveis e vamos trabalhar para que isso ocorra até o final da gestão. A sociedade tem que entender que isso é fundamental e o Tribunal tem que dar exemplo e vem dando esse exemplo sistematicamente. Precisamos realmente fazer inclusão, inclusão social. É uma tarefa do Poder Público e é uma tarefa que reverbera na sociedade. Em mais uma ação, o Tribunal de Justiça de Minas media acordo para a preservação da Mata Atlântica entre o governo de Minas e o Ministério Público Estadual. A Mata Atlântica é o segundo maior bioma em Minas e se restringe a apenas 7% da cobertura original, de acordo com o Mapa de Biomas do Brasil, do IBGE, de 2019. No passado, esse percentual era de 49%. A Mata Atlântica tem vegetação densa, árvores com folhas grandes e lisas, um ecossistema com muitas bromélias, orquídeas, cipós e samambaias. Os efeitos das atividades econômicas sobre o que resta da Mata Atlântica preocupam a todos. Uma decisão da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte julgou procedentes os pedidos feitos pelo Ministério Público, que ajuizou uma ação civil pública para que fosse criada uma série de obrigações ao Estado na hora de emitir as licenças ambientais nos casos de intervenções na Mata. Mas um acordo entre o governo de Minas e o Ministério Público do Estado, mediado pelo SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, em Cidadania, criou critérios para os casos de intervenção em áreas de Mata Atlântica. O acordo foi assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Soares Lemes, pelo governador Romeu Zema e pelo procurador-geral de Justiça, Jarba Soares Júnior. Pelo acordo, o Estado de Minas Gerais se compromete, entre outras ações, a não expedir qualquer autorização de supressão da Mata Atlântica, a não ser, em caso de utilidade pública, para pesquisas científicas ou atividades de preservação, a criar unidades de conservação para a proteção do bioma Mata Atlântica e incentivar os municípios inseridos no bioma a criar planos de proteção da mata. E o Estado está assumindo uma série de compromissos em termos de regulação, em termos de fiscalização, para que a Mata Atlântica seja preservada adequadamente. Agora, com o respaldo judicial, fica mais fácil, inclusive, para os municípios, no licenciamento de empreendimentos de interesse local. O desembargador Nilton Teixeira, terceiro vice-presidente do tribunal, destacou a importância da autocomposição entre as partes, que evita as longas disputas judiciais. Nós temos que ir muito mais além, buscando os princípios do direito ambiental, para dar segurança e para a sobrevivência e vivência à própria Mata Atlântica. Se porventura descumprido, aí entra já numa fase de execução. E no próximo bloco, o enfrentamento à exploração e ao tráfico de mulheres e crianças. A primeira transmissão radiofônica do Brasil aconteceu na década de 20, e desde então a velocidade e o alcance mantiveram o rádio como fonte de informação, capaz de chegar aos mais diversos lugares. Além disso, o rádio também é companhia e faz até prestação de contas. E há pouco mais de um mês, o Tribunal de Justiça também passou a contar com uma web rádio que leva informação ao público. O dia 7 de setembro de 1922 marcou o início da história do rádio no Brasil, graças a Edgar Roquete Pinto, que fundou a primeira emissora do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, aconteceu a primeira transmissão. Foi um discurso do então presidente Epitácio Pessoa, no alto do Corcovado. Na década de 1930, teve início a era comercial. Um decreto autorizou 10% de propagandas. A partir dos anos 1940, chega a chamada época de ouro do rádio, a programação popular, humor e música. As radionovelas e as transmissões ao vivo conquistam o público. Na década de 1960, as FM chegam com muito mais música. O jornalista Assir Antão é um dos mais antigos radialistas de Minas Gerais. Com meio século de profissão, ele foi repórter e tem muita história para contar. Transmitir um júri, um julgamento histórico que foi, do Dock Street, que matou aquela socialite mineira, a Ângela Tiniz. A chegada da internet permitiu a criação das rádios web, que se disseminaram também pelo Brasil. A rádio pela internet permite que o ouvinte se conecte com emissoras de qualquer canto do planeta. Notícias sobre as quase 300 comarcas e tudo o que acontece no Poder Judiciário do Estado estão na mais nova rádio de Minas, a rádio web do Tribunal de Justiça do Estado, que está funcionando desde o dia 11 de agosto. A produção da rádio TJMG chega a 2.200 rádios comerciais, educativas e comunitárias, alcançando 120 milhões de pessoas. Na inauguração da web rádio, o presidente do Tribunal, desembargador Gilson Soares Lemes e o desembargador Carlos Alberto de Faria foram entrevistados. Marcou o início das transmissões da rádio TJMG, que opera sem interrupções. Nós temos quase 300 comarcas, magistrados e servidores têm trabalhado muito, produzido muito e muitas das vezes esse trabalho, essa produção, essas informações, elas não chegam à sociedade. Então, eu quero crer que agora com a rádio TJMG, nós teremos oportunidade de divulgar atos produzidos pelo tribunal, decisões produzidas. Veja agora os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu visita da pró-reitora administrativa financeira da Unifenas Universidade, Larissa Araújo Velano. Os dois trataram de possíveis parcerias entre o tribunal e a universidade, que tem cursos de direito nos campos de Alfenas, Belo Horizonte, Campo Belo e Divinópolis. O primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Flávio de Almeida, representou o presidente Gilson Soares Lemes na solenidade de assinatura de um termo de adesão ao programa Caminhos e ao projeto Cidadania em Rede, celebrado entre o Tribunal de Justiça, Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho da Terceira Região. O projeto Caminhos pretende incluir pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio do acesso ao trabalho, à arte e à cultura. A ação visa principalmente contemplar os egressos do sistema prisional. Já o projeto Cidadania em Rede visa articular, mobilizar e fortalecer a rede de apoio de Belo Horizonte para a realização de diversas ações de promoção da cidadania. A desembargadora Maria Luíza de Marilac, presidente do núcleo de voluntariado do TJMG, e o procurador -geral de Justiça Jarba Soares Júnior participaram do evento, entre outras autoridades. Representando o presidente do TJMG, o desembargador-geral Augusto de Almeida participou das comemorações dos 100 anos das circunscrições militares no Brasil. No evento, realizado em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, o magistrado recebeu a medalha dos 100 anos por ter sido o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a entidade que deu apoio logístico à criação da quarta circunscrição militar no ano de 1920. De acordo com o relatório global sobre tráfico de pessoas do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes, as principais vítimas são mulheres e meninas. E a finalidade de exploração sexual responde por 50% dos casos de tráfico de pessoas no mundo todo. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso com a superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMG, a desembargadora Ana Paula Caixeta. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Bom, desembargadora, segundo o protocolo de Palermo, o primeiro instrumento global juridicamente vinculante com uma definição consensual sobre o tráfico de pessoas, é notória a relação entre o tráfico e grupos que se encontram em relações desiguais de poder, como estão as mulheres na sociedade. E aí eu pergunto, por que as mulheres são mais vulneráveis a esse tipo de crime desembargadora? A causa é porque eu acho que é uma questão cultural. Nós temos trazido à tona várias discussões sobre a questão do patriarcado, do machismo estrutural. É uma questão que está entranhada culturalmente. E a mulher e a menina, muitas vezes, não se sente capaz de se autodeterminar. Ela se sente sempre com a necessidade de ser protegida por outro ser humano. Eu acho que é uma questão que precisa ser revista. É possível a gente traçar um perfil dessas vítimas? Pelas leituras que fiz e pelas estatísticas que li, o perfil, ele envolve crianças e mulheres de umas comunidades, de locais com muita desigualdade social. Infelizmente, nós temos os maiores índices no Brasil, no Nordeste e no Norte do país. No caso do nosso país. E a desigualdade de acesso à educação, de acesso à saúde da mulher, de acesso à escola formal. Nós temos esse quadro delineado. São regiões, às vezes rurais, às vezes de garimpo, que não têm a presença do sistema de justiça forte. Dá para identificar as possíveis causas desse tráfico e exploração sexual de mulheres? Acho que a causa é a falta de educação para que essa mulher, essa criança, essa família se posicione corretamente no ambiente daquela comunidade, no sentido de não precisar vender uma filha, de não precisar deixar que uma filha busque o sonho sozinha, no sentido de que a vida tem muitas armadilhas, não se pesquisa quem é que está oferecendo emprego, não se pesquisa o passado da empresa que está oferecendo alguma vantagem. Nós sabemos que nada é fácil. Todos nós temos um percurso de dedicação, de estudo, de formação. Então, aquelas vantagens que se aparecem muito maravilhosas, da noite para o dia, vão ser transformadas em uma artista famosa, em uma cantora famosa. Essas vantagens a gente sabe que não existem. Então, tem que pesquisar, porque, infelizmente, as mulheres e as crianças são presas fáceis para uma exploração sexual, para um tráfico de órgãos e até mesmo para um trabalho escravo, infelizmente. A única coisa que tem para ser comemorada nessa data é que o conhecimento está sendo mais disseminado. A informação está chegando mais longe. No mais, é muito triste saber que a sociedade que se diz tão civilizada pratica tantas atrocidades ainda. O que poderia ser apresentado como solução para esse problema, doutora? Formação, capacitação, a presença firme do sistema de justiça, da ponta, lá na delegacia, a promotoria, o juiz, o Estado tem que estar presente nesses ambientes todos. A doutora disse que o Estado tem que estar presente. O Tribunal de Justiça de Minas tem feito o que exatamente? Como tem se apresentado para essa batalha? O Tribunal de Justiça tem feito campanhas maravilhosas já há algum tempo. Nessa gestão atual do desmagador, Gilson Lemes, os esforços têm sido imensos para que as pessoas tenham acesso a cursos profissionalizantes. A semana passada, nós tivemos aí uma parceria muito importante com 8 mil vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade no Estado de Minas Gerais, com o Instituto Federal do Sul de Minas. No mês passado, nós tivemos também uma parceria com o SENAC para cursos para as mulheres da região metropolitana. Nós temos procurado parcerias em todas as comarcas, no sentido de dar assistência jurídica, onde não tem defensoria pública, no sentido de dar assistência psicológica para a mulher, porque nós não conhecemos os problemas que cada lar sofre. São famílias desestruturadas, São famílias que tentam se recompor, são questões que trazem muita, assim, uma falta de cuidado mesmo e zelo com a formação daquela criança e daquela mulher. Que vai se traduzir em uma exposição ao risco, não é? Muito risco, porque se ela começa, muitas vezes, a trabalhar muito cedo, sendo forçada a trabalhos já no próprio lar, ela tende a fugir daquele sistema. E aí ela vira uma presa fácil para os aproveitadores, para a rede criminosa de plantão. Então, nós temos uma rede de enfrentamento desse problema e prevenção e combate, e temos também uma outra rede criminosa que atua, né, paralelamente, tentando cooptar mulheres e crianças para o ilícito. Ok, obrigado pelos esclarecimentos, desembargadora. Eu que agradeço, tuas ordens sempre, viu? E no próximo bloco, nós vamos conversar com a desembargadora Valéria Queiroz sobre a exploração de crianças e adolescentes. 23 de setembro é a data do Dia Internacional de Combate à Exploração e ao Tráfico de Mulheres e Crianças. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão polêmico, recebemos aqui no estúdio a superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a desembargadora Valéria Queiroz. Seja bem-vinda, desembargadora. Obrigada pelo convite. Bom, desembargadora, para essa conversa, fizemos uma pesquisa básica e verificamos aqui que, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a exploração sexual é a forma de tráfico mais frequente. Ela consegue encampar em 79% dos casos. Entre as principais vítimas, além de mulheres, estão crianças e adolescentes. A doutora tem informações de por que crianças e adolescentes são mais vulneráveis, estão tão expostas a esse tipo de prática? Em razão dos problemas socioeconômicos que os países vêm passando, isso vem só aumentando. Nós temos uma rede de criminosos que aliciam essas crianças, que aliciam mulheres, que aliciam os pais dessas crianças para que elas sejam traficadas para fora do Brasil para se prostituírem. Então, é uma das formas mais graves. Mas também nós temos outras formas gravíssimas de tráfico de pessoas, que é o tráfico de pessoas ao trabalho análogo ao de escravo. Nós temos tráfico de órgãos, tráficos de bebês, de crianças, para adoção ilegais, para adoções ilegais no exterior. Fora os noticiários, onde a gente vê que todo dia uma criança é subtraída de hospital ou da casa de alguém por essa rede de criminosos para essas crianças serem levadas para fora do país para o tráfico internacional, para adoção ilegal de pessoas que têm poder econômico muito alto, que pagam fortunas para adotarem, mas não aceitam passar pela justiça, pelo trâmite legal. Esse tipo de coisa, que parece que um problema puxa o outro, quase como efeito dominó, pode ser considerado também como causa para colocar esse adolescente, essa criança, em condição de exposição para essa exploração? É mais ou menos por aí? Sim, porque o que facilita a atuação dessa rede criminosa? Porque eles são aliciadores. Lógico que tem uns que subtraem a força, mas a maioria são aliciadores. Eles aliciam em se sabendo da desgraça do que aquela família está passando, da fome, da miséria, do desespero. E eles veem essas pessoas como objetos, objetos de lucro. Então, eles aliciam para que essas pessoas, oferecendo dinheiro, para que essas pessoas desesperadas aceitam e são envolvidas nessa rede criminosa e levada para fora do nosso país. Outro problema, principalmente na área da infância e juventude, que é a área que eu atuo, é o tráfico de crianças para adoção ilegal, onde diariamente a gente vê no noticiário crianças sendo subtraídas de hospitais, de famílias pobres. Não é vendendo, não. Elas são subtraídas, sem o consentimento dos pais, para serem levadas para fora do Brasil, para serem vendidas para famílias estrangeiras que não querem cumprir todo o rito legal que o Brasil tem de adoção internacional. O perfil dessas vítimas passaria um pouco por isso, pela baixa renda? Sim, pessoas de poder socioeconômico baixíssimo. Quando eu era juíza em comarcas do interior, há anos atrás, eu tenho 30 anos já de profissão, eu presenciei muito pais vendendo suas filhas, suas meninas, de 10, 15 anos, por 50 reais. Nos trilhos de trem. É uma coisa que você não sabe. se você fica com raiva por um pai fazer isso, ou se você chora. Porque também todo mundo tem que comer. E é onde o Estado está aí. O perfil desses agressores, desses aliciadores, dá para traçar alguns pontos que permitam identificar quem são essas pessoas? Todo aliciador é aquele típico estelionatário. Todo estelionatário, todo aliciador, é aquela pessoa bem vestida, ela sabe ter aquela conversa envolvente. Então, essas pessoas sabem, são treinadas para isso, de como falar, de como abordar, de como penetrar naquele sofrimento. E fazer com que aquela vítima possa ver ele como seu salvador. E isso talvez possa servir como alerta para todo mundo. Para todos. Aquela promessa, conversa muito envolvente, desconfie. Quantas vezes você já viu noticiários de que uma mulher se aproxima da mãe e fala assim, você quer que eu te ajude? Eu posso segurar seu bebê para você? E é uma mulher doce, delicada, uma senhorinha. E eu entreguei. É assim que a gente escuta. Nós vemos a delegacia todos os dias denúncia de desaparecidos. Aos montes. A educação, alertar esses pais também com relação à proteção da criança, dar mais informação, esse tipo de coisa ajuda a tentar coibir, reduzir um pouco esses índices? Sim. Toda criança e adolescente que sejam vítimas de qualquer tipo de violência, elas são acolhidas pelo Poder Judiciário. Hoje nós temos a Lei de Depoimento Especial que determina legalmente esse acolhimento. Então não fica a critério de ninguém. Isso é obrigatório. E esse acolhimento é feito através de técnicos, psicólogos e assistentes sociais e de toda uma rede de proteção que envolve a Prefeitura, Conselho Tutelar, Ministério Público, para a gente poder trabalhar com esses traumas que essa vítima passou. Ok, desembarcadora. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada. E até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto